Eu acho que tem um pouco o Breno... É, não sei como... Já passa a ser louco, hein? Mil V começa certo, 30 segundos! Solta o beat! Mas, tipo agora... Essa é a segunda fase... Não precisa entrar ou já é? Será que não é a final da primeira? Não é aquela? E aí, vamos focar! A última da primeira fase! Vai dar tudo certo pra mim! Vamos animar essa porra que é a última da primeira! Puxa, meu mano! Puxa! Caralho, tá bonito, velho! Vem! Faz a bolha! Olha o trepe! Mata esse cara no trepe! Mata esse cara no trepe! Faz a bolha! Juliette! Esses caras no trepe! Esses caras matam o trepe! Vem, vem, vem! Uou! 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 Eu tô rimando! Eu tô rimando! Eu tô rimando! Você tá adentro! Você falou até na batalha com a Zeca que era exemplo! Até porque sabe que eu tô fazendo meu verso aqui todo dia! Eu sou exemplo pra vários menores, mas pra ser ser exemplo primeiro tem que ser correria! Vocês ouviram as rimas, certo? Primeiro round Ae, volta com vontade, certo? Vamos manter aquela vibe no bagulho, firmeza? Ae, quem gostou das rimas do Lil V, faz muito barulho! Diferentemente, faz muito barulho pra quem gostou das rimas do Ezek Poxa, vocês entenderam o que aconteceu? E ae, novamente, no barulho de novo, firmeza? Muito barulho pra quem gostou das rimas do Lil V Diferentemente, muito barulho pra quem gostou das rimas do Ezek Tem que 1 a 0, certo? E tudo que vai... Volta! Yo, yo, yo! Yo, yo, yo! Yo, yo, yo! Yo, yo, yo! É, rapaziada, só quem amo hip-hop levanta uma mão pro ar aí, fazendo o favor, certo? Vem, vem! Vem, vem! Eternizando o sabotagem, o sistema eu vou sabotar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Tipo de hip-hop, mandei a sua mão pro ar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vou, 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 vou! Mas eu lembro que você falou que seu ataque era igual do Iraque Agora você sente o BAQ e depois vai ficar puto Seu ataque é do Iraque, o meu é do PSG Eu sou tipo um impasse dentro do último minuto Ai, você fala que o cara tão fazendo? Wow, essa é a parada que me arrima aqui em praça EU, sou o capitão do meu time Bota minha faixa no praço que eu sou da faixa de casa Você nunca que aguenta aqui nessa teta Por isso que minha virica é como uma escoveta Você vai perder pé cheque, não adianta fazer careta Capitão do meu time, minha faixa também tá chato O Maranhão falando que aqui não é faixa de casa Foi mal meu irmão, eu sou sua melhor passagem pra casa Eu vou te mandando pro lugar, eu vou criar sua casa Seu ataque foi bem feito, mas é falta de nada Ou é dobrado, e onde vai na sua cara? Se não aguenta eu sou uma breta, mas pena que nem jaulada Tirei você do topo, pra calçada E hoje a metade da sua inspiração é minossada Virou, é, muito prazer entender, pra se compreender E eu já te respondo de como que é Eu sei como que é a pé, então não tá balada Eu sou tipo Neymar, eu jogo, mas pena que a carne é fraca Ah, é demais, e é isso, acabou, já venceu o ataque no lixo Terceiro, 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 terceiro Não foi todo mundo não, hein família? Vamos ver na votação se é isso que vocês quer, é isso mesmo Aê, quem gostou das rimas do Ezequiel faz muito barulho Uou Diferentemente, muito barulho, quem gostou das rimas do Liubi Uou Muito barulho pra quem quer terceiro round Uou Uou Liubi começa, Ezequiel responde Duas rimas, três vezes Só tem duas opções, qual que cês vão escolher Vai matar ou vai morrer Só tem duas opções, eu pedi pro cês puxar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Uou 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 Faro Rodrigo Faro, eu acho que não porque você é besta Se você fosse o Jordan, cê sobreveria até essa sexta Mas no caso cê vai morrer Por isso que essa equipe vai te bater no caminho Eu sou tipo o Jordan Só que eu só enterro cês pulando estudantes E oito é sexta Ou Deita eu Botana Norte Você é tipo o Lebron James Cê acertou de seis Foi pura sorte Eu não jogo nesse spin-off Tô jogando os sonhos no P-Doc Cê não joga Você é o tipo Luiz Cavani Cê só critica quem você pode Não, não, não Até porque cê sabe que agora Você já bate no tatame Seca a palata desse jogador Relaxa que tua cova já toca Vani Esse cara nunca tem flow Cê quer falar de basquete, pivete Pra ganhar 10 é que é só você lembra Joga o basquete Você não O tufo não é erado Eu falei que aceitava o aro e você não Cê já tá velhinho Fica no banco cansado Você tá parado Estagnado Todo afilado Por quanto que cê tem jogado Eu acho que não Eu só jogo porque o salário é dobrado Por que o salário é dobrado Mas é que eu explico o seguinte Jogo por amor Eu acerto o aro Depois eu compro um carro aro Pute Pá 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 Reba Chave Pó O seu nível Que chega aqui na batalha Mas deu pra perceber Que nunca é incrível Ae Entre o mesmo família O moleque rimou demais Terceiro round certo Ae Por ordem de rima Barulhos com vontade certo Consciente Ae Quem gostou das rimas do Lil Viva Faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos Com o exec Segunda fase família Paralão do rima Barulhos com a Tirei Barulhos com a Veja Diferentemente Muito bem Obrigado.